Será que é possível qualquer pessoa aprender a tocar violão? Muitos alunos meus conseguiram sair do zero total com as super técnicas que eu vou passar aqui nessa aula. Então, se você está interessado, coloca o violão no colo e vamos assistir a aula. Olá, se você não me conhece ainda, meu nome é Haroldo Ribeiro, eu sou professor de violão há mais de 10 anos, presencial, e também tenho o meu canal aqui, que eu dou aulas de violão gratuitamente para o pessoal do YouTube, para quem me segue no canal. E também tenho um curso chamado Violão Essencial 2.0, onde muitos alunos começaram a sair do zero, saíram do zero, e já estão tocando suas músicas preferidas. E as primeiras aulas de lá têm umas super dicas especiais que faz qualquer um tocar violão. Por isso que eu coloquei aqui, todo mundo é capaz de tocar violão, e eu estou passando essas super dicas que são exclusivas para o pessoal do Violão Essencial 2, e passando aqui a primeira aula para você aqui no YouTube. Então, vamos direto. Essa aula aqui tem a intenção de te dar a satisfação de fazer um acompanhamento aqui. O seu primeiro acompanhamento no violão, tudo bem? Então, vamos lá, vamos para a aula. Bom, então, antes de a gente iniciar, temos que saber como se posicionar para tocar, né? Nós temos que ter uma posição ativa na hora de tocar, não podemos entortar muito o corpo, tudo. Então, senta numa cadeira confortável, melhor que seja uma cadeira, tá? E também que você não fique encostado na cadeira, que você fica com a coluna reta e não está junto com o encosto, encostado na cadeira. Tudo bem? Então, primeira dica é uma posição reta, sentada numa cadeira confortável e com as costas retas sem encostar. Começando assim, você coloca o seu violão no colo, essa parte aqui, lateral do violão, né? Essa cintura do violão, você encaixa na sua perna, e o principal de tudo, você tem que deixar o braço do violão, esse daqui é o braço do violão, né? Aqui a gente chama do braço do violão, um pouquinho mais elevado aqui para que sua mão, na hora de tocar, aqui, ela consiga ter uma posição adequada. Tudo bem? Então, relembrando, uma cadeira confortável, não encosta na cadeira, fica com a coluna reta, coloca a cintura do violão na sua perna direita e deixa o braço do violão um pouquinho mais elevado, não pode deixar ele caindo aqui, tá? Então, deixa ele um pouquinho elevado como o meu aqui no vídeo. Tem muitos detalhes sobre posição, sobre o nome das partes do violão, só que aqui eu quero que você já saia tocando. Então, vou falar só o suficiente para você já sair conseguindo tocar com as super dicas dessa aula, tá? Então, fica até o final que você vai tocar alguma coisa aqui hoje, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos conhecer as cordas do violão, porque a gente vai precisar colocar o dedo aqui, em cada corda, tudo, e nós precisamos nos achar aqui, né? Quando eu falar a primeira corda, você sabe qual que é a corda 1. Então, vamos lá. Aqui, vendo na câmera, né? A corda mais fina do violão, são seis cordas, a gente chama ela de primeira corda, a corda 1. Primeira corda é a corda mais fina, né? É a mais abaixo. Daí, e segue subindo aqui sucessivamente. Corda 2, corda 3, corda 4, corda 5, corda 6. Bem tranquilo. Lembre que a corda 1, a primeira corda, é a corda mais fina. Pronto, acabou. Ela tem os nomes, mas eu não vou falar o nome delas aqui, porque a gente quer tocar, e depois você aprende mais em uma outra oportunidade, tá? Ou no curso Violão Essencial 2. Então, vamos lá. Sabemos as cordas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis cordas no violão. Estamos com uma boa posição. Então, a gente vai fazer o primeiro acorde. O que é o acorde? É uma posição que nós fazemos aqui, né? E que sai um som legal. São várias notas ao mesmo tempo que dão um som. E esse acorde daqui é um dos primeiros que todo mundo aprende, que vão dar os acompanhamentos para fazer os ritmos aqui. Então, vamos aprender esse primeiro acorde. Tudo bem? Para aprender esse primeiro acorde, eu vou pedir para que você primeiro entenda aqui essas partes do violão que a gente vai colocar os dedos. Vamos dar um nome para essas partes, tá? Então, eu vou colocar o violão assim, em pé, tá? E você vai ver no canto da tela aqui um desenho, né? Nesse canto aqui. Um desenho representando essa parte aqui do violão. essas primeiras casinhas do violão. Então, a gente aqui tem a mão do violão. No desenho não está aparecendo isso. No desenho só está aparecendo aqui a parte que... Esse branquinho daqui é a pestana do violão. A gente chama de nut ou pestana, tá? Em português é pestana. Em inglês é nut. Daí as cordas estão presas aqui e aqui que a gente vai colocar os dedos. E esse gráfico aqui do lado ele está representando essa região para ajudar você a lembrar da posição. Então, nesse gráfico a gente chama de diagrama de acordos. Ele vai aparecer em pézinho assim. É o mais adequado ele aparecer em pé em todos os livros, em todos os sites aí sérios. Aparece em pézinho. Então, a gente utiliza o padrão que é mais utilizado. O gráfico em pé. E você vê que tem as seis linhas, são as seis cordas e tem o desenhinho aqui dessas divisões, né? Esse ferrinho no violão chama traste, tudo bem? E aqui entre os trastes, né? Onde a gente vai colocar os dedos nós chamamos de casas. Tudo bem? Daí, uma coisa que a gente vai precisar para essa aula e para sempre, né? Que é uma coisa super importante é saber se localizar aqui. Por exemplo, eu vou fazer assim em pé e depois você faz comigo com o violão deitado, né? Se eu falar para você, a primeira corda é essa daqui, né? A mais fina, a mais aguda. E a última corda, a sexta corda aqui. Se eu falar para você, ah, pega o seu dedo, esse daqui, ó, o dedo 2, a gente chama 1, 2, 3, 4, quatro dedos que vão tocar aqui. Então, o seu dedo 2 tocar na corda, sexta corda, segunda casa. A primeira casa está aqui e a segunda casa está aqui. Pronto. A gente já se localizou e já sabe utilizar, decifrar esses diagramas de acorde. Tudo bem? Com isso daqui, agora a gente já pode aprender o nosso primeiro acorde. Então, tudo que você vê em pézinho no diagrama, está representando assim. Se você está com dificuldade, levanta o violão assim, depois coloca no colo e tenta achar as notas na posição que você está tocando. Então, primeiro momento, primeira base aqui de nomes, a gente aprendeu. Seis cordas, as casas do violão, esses ferrinhos são os trastes e o número dos dedos aqui, como a gente vai chamar os dedos. Um, dois, três, quatro. Tranquilo? Então, se você perdeu alguma coisa, pausa o vídeo, volta para depois continuar. Então, agora, continuando. Vamos fazer o nosso primeiro acorde, o primeiro acorde de Mi maior. Ou seja, ele é um acorde representado pela letra E e no diagrama, a forma mais básica dele, aparece dessa maneira aí na tela. Tá? E agora, vamos aprender a fazer isso daqui. Agora, presta bastante atenção aqui na técnica, na super técnica que eu falei lá no início da aula que ia passar. O que é a super técnica? A super técnica, se você estiver preparado antes de começar a apertar aqui, na hora que você fazer a posição, a chance de dar certo é muito maior. Então, presta bastante atenção agora na super técnica que eu vou passar. Os meus alunos sabem isso de trás para frente. Então, como é que a gente vai colocar os dedos aqui para fazer este acorde? Antes de tocar no violão, faz isso comigo. Pega a palma da sua mão, passa aqui por baixo do violão, do braço do violão, desse jeito que eu estou fazendo e olha para a palma da sua mão. Olha para ela. Tudo bem? Não pode ficar assim de lado, nem assim. Abre a mão e olha para ela. Palma da mão e Haroldo. Palma da mão e você. Então, abriu assim. Com a palma da mão desse jeito, você vai vir aqui e abraçar o braço do violão. Colocar o seu polegar aqui atrás do braço do violão. Então, deixa eu pegar um ângulo aqui. Você está com a palma da mão. Você olhou para a frente dela aqui. Tudo bem? Está com as duas câmeras. Daí você vai pegar o polegar e vai colocar aqui atrás do braço do violão. Tá? E o polegar, ele fica aqui. Assim, dessa maneira. Tudo bem? Então, faz assim e continua olhando para a palma da sua mão meio escondida assim. Agora que você já sabe onde é para colocar o polegar, mais ou menos no meio do braço do violão lá atrás, eu ainda continuo conseguindo ver a palma da minha mão. Se a minha mão estiver aberta, eu não vou conseguir fazer os acordes aqui direito. Então, estou olhando para a palma da mão. Agora, os meus dedos aqui, faz isso. O polegar está aqui atrás e os meus dedos estão livres. Então, você vai fazer assim e vai pegar o dedo 2. vamos colocar ele na segunda casa da quinta corda. Olha só. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, quinta corda, 1, 2, segunda casa. Tranquilo, né? Tá? Então, vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, segunda corda. Daí, é o primeiro dedo que a gente vai colocar desse acorde. Daí, deixa o dedo bem em pé, assim, bem em pé. Não deixe ele assim. Essa unha daqui, tem que estar olhando lá para cima. Tudo bem? A unha tem que estar olhando lá para cima. Daí, o dedo está em pé. Depois de colocar o dedo 2, você coloca logo na segunda casa da quarta corda. 1, 2, 3, 4. Você coloca o dedo 3 aqui. Pronto. Daí, você já está com dois dedos colocados nas casas do violão. Já está aqui apertando as notas. E depois, para terminar esse acorde, a gente só vai precisar desse dedo 1 aqui na primeira casa. Então, olha só, o diagrama está aqui do lado e você está fazendo o que está escrito no diagrama. as bolinhas pretas com o número são os dedos e as bolinhas abertas aqui são as cordas soltas que a gente vai tocar todas as cordas soltas. Daí, você experimentou essa posição de mim? Tudo bem. Muito legal, né? Se não está saindo o som do jeito que está saindo aqui do meu violão, o que você tem que verificar? Duas coisas. A posição do polegar atrás, a palma da mão tem que estar livre. Na verdade, três coisas, né? A posição do polegar aqui no meio do braço do violão, a sua palma da mão tem que estar livre, os seus dedos bem curvados, com as unhas olhando lá para cima. Se as unhas estiverem assim, olhando lá para frente, o que vai acontecer? Vai falhar a nota. Daí, você testa assim, para ver se está saindo o som dos seus dedos aqui, das notas que você está apertando. Toca da sexta corda até a primeira, uma de cada vez. Tem que sair um som bonito assim. Se não tiver saindo som bonito, o que está acontecendo? Seu dedo está caindo aqui, a unha está olhando para lá, daí seu dedo está caindo e vai fazer assim. Daí, você tem que arrumar a posição da mão e fazer o som sair. Daqui em diante, nós vamos precisar desse Mi e vamos colocar um ritmo já para você acostumar a fazer uma posição de acorde com o contexto musical, com uma coisa legal, com um ritmo. Daí, aqui, eu vou colocar um acompanhamento, vou tocar junto com esse acompanhamento e você pode utilizar esse vídeo já para ir pegando o ritmo. Tudo bem? Então, vamos lá. o acorde de Mi está funcionando. Se não está funcionando, pausa, volta lá para ver a explicação e depois vamos continuar daqui para frente. Então, vamos lá. Agora, vamos colocar um ritmo aqui. Como é que a gente vai tocar com a mão direita? Você pode tocar com esses três dedos aqui, o movimento só para baixo nas cordas, ou você pode tocar com uma palheta também. Mas, normalmente, para violão, eu costumo falar para os meus alunos a tocar com os dedos porque depois para transferir para dedilhado é um pouquinho mais rápido. Mas, por enquanto, não tem muita regra aí. Como vamos fazer um ritmo bem simples aqui, vamos utilizar os dedos mesmo. Então, na mão direita, a gente vai utilizar o dedo indicador, médio e anelar, para fazer esse movimento aqui. vai pegar na ponta, na frente da unha aqui, das unhas, esse movimento para baixo. Tá? Você faz o movimento batendo a ponta das unhas em todas as cordas e o movimento para baixo. Tudo bem? Então, vamos formar aquele acorde de Mi maior, testar, para ver se está saindo o som. Saiu o som, seu primeiro acorde. Parabéns! E agora vamos colocar um ritmo aqui, que é só fazer aqui, quatro vezes para baixo com essa mão. Um, dois, três, quatro. Agora, para seus dedos não ficarem doendo muito, que eu sei que no início dói um pouquinho, mas não tem problema, com o tempo vai melhorando, daí, o que você vai fazer? Você vai fazer, um, dois, três, quatro. Vai cortar o som aqui do violão com essa mão, do jeito que eu estou fazendo, corta, se você tocou, as cordas estão vibrando. Daí, aqui, você fez isso, cortou o som do violão. Então, a gente vai dar uma, vamos chamar isso daqui de pausa. Pausou. E quando a gente pausa, o que vai acontecer com essa mão? Deixa eu mostrar aqui bem, bem próximo da câmera. Isso, focou. Então, deixa eu me esconder aqui. Os meus dedos, eles estão apertando as cordas. Quando eu pauso aqui com a outra mão, o que eu faço? Eu relaxo aqui, e deixo os dedos em cima das cordas, sem apertar. Eu vou tocar, foca aqui de novo. Eu vou tocar, eu aperto. Daí, um, dois, três, quatro. Coloquei aqui, relaxei, e conto quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Faz isso daqui com o dedo em cima das cordas, sem apertar. Vai tocar, coloca força, e toca. pausou? Tirei a força dessa mão, ó. Mas não tire os dedos de cima das cordas aqui, tudo bem? Da posição. Porque a gente quer que você memorize muito bem essa posição daqui, que você vai usar daqui pra frente, quase em todas as músicas, tá? Então, o exercício vai ser assim. A gente vai tocar, quatro vezes, bafou, deixou os dedos aqui sem fazer força, contou quatro vezes, depois, mais quatro vezes tocando. um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E beleza. Daí, pra isso daqui ficar mais legal ainda, com todas essas super dicas que eu já dei aqui, que você já está conseguindo tocar os acordes, eu vou colocar um acompanhamento aqui pra você, é, colocar, sentir que isso daqui já dá pra virar um acompanhamento de música. Então, esse é um acompanhamento que eu fiz aqui, e é lá, esses acompanhamentos estão todos lá no curso, violão essencial, né? E eu vou colocar aqui pra vocês fazerem junto comigo o exercício, depois pausa o vídeo, volta e vai tentando fazer o exercício pra gente seguir em frente. Então, olha aqui, o acompanhamento é exatamente isso que eu falei. Toca quatro vezes, para, vai ter uma bateria, depois toca mais quatro vezes, para mais quatro vezes, toca quatro vezes, para pausa quatro vezes, e assim dá um minuto, dois de exercício pra você seguir o ritmo de ouvido. Não adianta só fazer o acorde, mas tem que tentar seguir o ritmo de ouvido. Tudo bem? Aqui tem, o acompanhamento tem quatro toques pra gente saber o andamento, né? O ritmo que a gente vai fazer. Três, quatro. Né? Ó, vou voltar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, e começa. 1, 2, 3, 4, pausa, nesse exercício. 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Tirei a força aqui Agora coloca a força Verifico se o meu polegar está no lugar Aqui eu toco na frente da boca do violão A boca do violão é esse redondo Esse buraco redondo aqui no meio do corpo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muito bom, muito bom Agora você tocou o seu primeiro acorde Com o seu primeiro ritmo E aprendendo, ensinando o ouvido A seguir um ritmo constante Que é isso que a gente vai precisar na música A gente precisa de um acorde E precisa saber seguir um ritmo Muito bom, muito bom Agora vamos para aprender mais um acorde nessa aula Daí você já vai ter dois acordes E dois exercícios para você ir treinando Já com um ritmo bacana E com umas super técnicas aqui Que eu estou passando para você Bom, então vamos aprender o acorde de Lá Maior O acorde de Lá Maior Ele é representado pela letra A Do jeito que você está vendo assim É uma cifra, é um código Então apareceu a letra A Eu sei que eu vou fazer uma posição aqui Como antes você viu lá a letra E E ela representa o acorde de Mi Que tem os dedos que a gente vai colocar aqui Então memorizamos o Mi Vamos memorizar o Lá Maior Que também é o segundo acorde aí Mais fácil que o pessoal aprende Que a gente pode colocar Já tem aí em várias músicas esse acorde Então vamos aprender o Lá Maior Você está vendo aí na tela A letra A e o diagrama Para depois se você quiser estudar ele Volta aqui no vídeo E aqui vamos lá Ele tem duas maneiras de fazer Tem gente, eu passo para os meus alunos Com esses dedos daqui Mas tem gente que aperta as mesmas casas Com outros dedos Com o dedo 1, 2 e 3 Dessa maneira aqui Eu costumo passar assim Os meus alunos a maioria já está acostumado Não tem problema nenhum Se é a primeira vez que você está vendo Faz assim Se você sabe desse jeito Faz desse jeito Daí não precisa trocar agora Mas se você é a primeira vez que está fazendo Faz desse jeito A gente tem algumas pequenas vantagens Que eu posso contar em um outro vídeo Então olha só Aqui vamos começar com o dedo 2 Na segunda casa da quarta corda 1, 2, 3, 4 Segunda casa Daí depois você coloca o dedo 3 Logo abaixo Na corda de baixo Na mesma casa Na casa 2 Na corda de baixo E o dedo 4 também A gente tem que deixar Os dedos O mais próximo possível Desse traste daqui Tá? O mais próximo possível Não pode deixar para trás assim Que as notas não saem legal Aqui Se você deixar Bem espremidinho aqui Daí as notas vão sair melhores Lembra do seu dedo bem curvado Não deixa eles caírem Daí não sai som nenhum Sai horrível Então com o tempo Você vai pegando essa força aqui Não tem problema Primeiro pega a posição Depois você vai pegando a força Tá? Daí sua mão vai ficando musculosa Daí aqui Então fez o Lá maior E o Lá maior Você está vendo no diagrama Que ele tem um x Aqui na corda 6 Ele está assim Tá assim E tem um x Aqui em cima Da pestana na corda 6 Esse x Significa no diagrama Que a gente não vai tocar A sexta corda Não pode tocar a sexta corda Quando tem esse x Nos diagramas Daí você já está aprendendo Mais uma coisa Sobre como ler Esses diagramas de acordes X Não toca Bolinha Toca tudo Então Qual que é a dica aqui? Viu esse acorde Lá maior O A A letra A Que representa o acorde Lá maior Você toca da quinta corda Para baixo Ah, mas eu não estou conseguindo Aqui Eu esbarro em todas Vamos com calma Coloca esses três dedos aqui Apoiados na quinta corda E agora faz Joga eles para baixo Faz mais uma vez Apoia na quinta corda O canto da unha aqui Apoia na quinta corda É assim que a gente aprende A acertar as cordas Daí com o tempo Vai acertando Tá? E Apoiou E jogou para baixo Fez o acorde aqui Saiu tudo Ah, não está saindo nota? Daí confere para ver Se o seu polegar está aqui atrás E se os seus dedos Essas unhas estão olhando Lá para o teto Tudo bem? E aqui A palma da sua mão está livre Lembra da técnica Da palma da mão Tem que olhar para ela Aqui Eu consigo ver ela aqui De baixo De frente Para mim Tá? Então Esse daqui É o acorde de Lá maior E o que a gente vai fazer? A gente Agora vamos deixar Um exercício Um acompanhamento Que vai servir Já para as primeiras músicas Que o pessoal aprende lá no curso Então Vamos aprender a mudar O acorde de Lá maior Para o acorde de Mi maior Que é aquele Lá Que você aprendeu na aula Então Você está aprendendo dois acordes E os acompanhamentos Que a gente faz aqui no violão Eles vão mudando de acorde Então Você já vai ganhando Essa habilidade Aqui já A partir dessa aula Então Peguei aqui O acorde de Lá maior Que é isso que a gente aprendeu agora Para eu Mudar para o Mi maior O que eu faço? Eu pego esses dois dedos O dedo 2 E o dedo 3 Jogo uma corda Para cima Cada um Né? E Coloco o dedo 1 Aqui atrás E pronto Daí eu toco No Mi maior Eu tenho que tocar Todas as cordas Ah! Eu quero mudar para o Lá maior Daí você faz Bem em câmera lenta Tenta não Tirar os dedos aqui Tenta só Tira a pressão Daí joga os dedos para baixo O 2 E o 3 Para as cordas de baixo Para fazer o Lá maior Daí você Com a sua mão direita Vem aqui Na quinta corda Para baixo E toca Daí você pode fazer Abafou aqui Joga os dedos para cima Para mudar para o Mi maior Esse é o primeiro exercício Que eu faço para os meus alunos Até presencialmente Aí não tem mágica Tem que exercitar A troca Vai fazendo a troca Até ficar fera Tá? Até conseguir Fazer esse som bonito Trocou de acorde Para o Mi maior Todas as cordas Um som bonito Bem devagar O tempo que você tiver Para trocar os acordes Você só aperta Quando seus dedos Estiverem aposicionados E Toca Tirou a pressão Mudou para cima Posicionou os dedos Em cima das casas Sem apertar Agora você aperta E toca Faz sempre Esse movimento Pode ser o mais devagar possível Mas é o mais efetivo Daí aqui de novo Mudei para o Lá Bem devagar E foi E a partir de agora Eu vou colocar o exercício Igualzinho O exercício anterior Com o ritmo do Mi Maior Com as pausas aqui Só que agora o exercício Vai ser assim Eu vou começar Quatro vezes no Mi Vou dar quatro tempos De pausa E nesses quatro tempos De pausa Eu vou mudando O meu dedo Os meus dedos Para o acorde de Lá E vai mudar O acorde de Lá Daí vai dar Uma outra atmosfera Porque é outro acorde Daí você vai aprendendo A lógica do ritmo E dos acompanhamentos Com esse exercício aqui Então Depois de Você estar tranquilo Volta aqui nesse vídeo Ou vamos tentar agora E você vai fazer O exercício aqui Junto comigo Daí é o nosso último exercício De hoje Da aula de hoje E acredito que você Em pouco tempo Vai estar conseguindo Fazer isso comigo E com esse vídeo aqui Você tem que voltar aqui Você treina um pouquinho Durante a semana Troca dos acordes E volta no vídeo Tá Então vamos colocar O playback aqui Vai começar da mesma maneira Esses playbacks Eles estão lá no curso Estou disponibilizando aqui Dentro desse vídeo Para vocês Daí Você pode fazer O exercício Junto comigo Depois aqui No YouTube Tem quatro tempos Começa o acorde De Mi Pausa Quatro tempos E vai pro Lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Toquei quatro vezes pra baixo No Mi E agora quatro vezes pra baixo No Lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pausa 1, 2, 3, 4 Tudo bem? Então Agora Deu pra entender O esquema Eu vou colocar aqui Tocar o exercício inteiro Tem dois minutinhos de exercício E você tenta acompanhar Comigo o exercício Tá bom? E vamos lá Tocar o exercício Legenda Adriana Zanotto 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 E se você não é inscrito, deixe sua inscrição, o seu joinha e comente sobre a ponta dos seus dedos ou sobre o acorde que você achou mais fácil aqui embaixo. Então é isso daí, até a próxima aula, tchau, tchau!